Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um Agroentrevistas e no programa de hoje estamos recebendo o doutor Marco Cuco. Ele é médico veterinário e proprietário da Sigo Homeopatia. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Olha, nós é que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de podermos ser ouvidos. Bom, em breve nós estaremos entrando no período de partos bovinos, nascimento dos bezerros. E com isso surge uma nova preocupação, a diarreia bovina. Para isso, a Sigo oferece um produto específico, o Entero Sigo. Explica para nós, doutor, qual a importância de se prevenir a diarreia ainda com o bezerro em gestação. Qual a maneira correta de se aplicar esse produto? Ótimo. Realmente isso ilustra bem um conjunto de vantagens que o insumo de natureza homeopática traz para o produtor de animais para corte, sejam eles bovinos, sejam suínos, qualquer espécie. Uma das preocupações no caso da bovinocultura é a diarreia neonatal. Ela acontece, como o nome indica, nos bezerros, assim, logo após o nascimento. Entre o nascimento e os 50, 60 dias de idade do bezerro. Havia uma tradição de se recorrer a uma conduta curativa, que é extremamente trabalhosa. Laçavam-se os bezerros, já nascidos, e que apresentavam diarreia, para se aplicar antidiarreicos curativos, em sua maior parte antibióticos. Ótimo. Resolvia em termos de ter baixa mortalidade. Mas há dois problemas. É muito trabalhoso, é muito estressante para o pessoal, para o rebanho. E uma coisa, aí acho que é a coisa que define. Por que a prevenção é melhor do que a cura da diarreia do animal jovem? O animal jovem que tenha uma diarreia, mesmo ele não vindo a morrer, ele tem uma lesão na sua mucosa intestinal, que é quem vai absorver os nutrientes. A vida toda, o animal vai precisar ter uma mucosa digestiva, sadia, íntegra, de alta superfície específica, para ele poder absorver. Já se sabe que o bezerro que tem diarreia logo depois do nascimento, ele perde área de mucosa absortiva. Então isso está medido há décadas. O bovino que teve a diarreia neonatal, ele desmama com 20 quilos a menos do que o outro bezerro que não desenvolveu a diarreia. Então isso define a vantagem da prevenção sobre a cura. É menos trabalhosa e preserva um ganho de peso e uma conversão alimentar melhores para o resto da vida do animal. Então deve-se prevenir. Pode-se prevenir com vacinas, alguns usam isso, vacinam a vaca no terço final de gestação, contra certos tipos de diarreia, ou se usa um produto homeopático. Aí vão dizer, ah, então tem dois jeitos de prevenir. Tem. A homeopatia tem uma vantagem sobre o modo vacina. Ambos são excelentes. A vacina vai pedir que você prenda as vacas no final de gestação. Elas vão sofrer, vamos dizer, um estresse mecânico de ser presas no tronco, no curral. Isso é sempre um risco de perda. E a homeopatia, você mistura o alimento dessas vacas, já diagnosticadas como prens no diagnóstico de gestação. Elas ficam tranquilamente no pasto, se alimentando, pastando, comendo o suplemento alimentar que você escolheu dar para elas. E junto com o suplemento, elas estão tomando uma substância homeopática que previne a diarreia. Ou seja, além do benefício da prevenção, você ainda tem uma diminuição de risco de perda por aborto, porque você não está colocando os animais no mangueiro. E a tranquilidade geral que o animal tem que ter, que a mão de obra tem que ter, que o pecuarista tem que ter. Na nossa avaliação, isso acaba por ser uma vantagem comparativa bastante significativa para se abordar a prevenção das diarreias neonatais via homeopatia. E o tratamento homeopático, ele oferece alguma restrição? Ou ele pode ser aplicado tranquilamente como um tratamento completo? Não tem restrição. Essa é uma das coisas, quer dizer, uma das razões de ser da homeopatia, ter sido criada há duzentos e poucos anos para uso médico, era isso. Não há efeitos colaterais indesejáveis e principalmente não há efeitos tóxicos. A ultradiluição, que é a maneira como se prepara farmacotecnicamente o produto homeopático, elimina o risco de intoxicações e de resíduos também. Ou seja, não se encontra resíduo, é impossível se encontrar resíduo de produto homeopático em análises de leite, ovos, carne. Ou seja, do produto animal. Quanto a ela não ter compatibilidade com algum outro insumo, também acaba não ocorrendo em produção, vamos dizer, em animais de produção. Por quê? Poderia haver uma incompatibilidade de produtos homeopáticos com o uso de anti-inflamatórios esteroides. Mas o uso de anti-inflamatórios esteroides em animais de produção é zero ou traço. Então isso poderia ser um cuidado para o clínico de pequenos animais. Procurar entender que homeopatia tentando agir num animal que está sob uma terapia anti-inflamatória esteroide pode se anular parte do efeito da homeopatia. Mas isso em clínica de animais de companhia. Em animais de produção, como não se usam rotineiramente, massalmente, esse tipo de fármaco anti-inflamatório esteroide, acaba que não há nenhum problema de compatibilidade ou incompatibilidade. A homeopatia pode ser usada sem que você tenha que suspender nenhum outro insumo que você esteja usando por outro motivo. O produtor, ele pode, então, por exemplo, usufruir do poder de melhorador de produção que o hormônio masculino tem, lembra? Através do quê? A homeopatia, vamos dizer, controla o lado ruim da testosterona e deixa que o lado bom da testosterona, que é a maior produção de carne, aconteça. Se o produtor tem diretamente ou indiretamente algum envolvimento com um comprador que tenha restrições a resíduos, ele já se livra. Ao entrar com produtos homeopáticos, ele vai eliminando o risco do produto animal que ele colocou no mercado ser recolhido ou sofrer alguma sanção pela presença de algum resíduo indesejável ou proibido. Mas o custo é muito interessante também. Na grande maioria dos casos, o desembolso com homeopatia é menor do que o desembolso com insumos clássicos. Nem sempre. Existem alguns insumos clássicos, químicos, que podem ser mais baratos e ter um desembolso um pouco menor. Mas isso acaba sendo compensado pelo retorno que a homeopatia dá. Então, às vezes, a pessoa fala, Ah, mas o carrapaticida químico está muito barato. Certo? Ele está funcionando? O carrapaticida não é culpa do carrapaticida. Depois de ter sido muito utilizado no ambiente, você pode ter selecionado carrapatos resistentes. Então, não é vantagem o carrapaticida ter um custo de aquisição menor. No final, a economia operacional, que poucos sabem calcular. Ou seja, com homeopatia você maneja menos os animais. Você não é obrigado a recolher os animais ao curral com tanta frequência para fazer uma série de manejos. Homeopatia você trata enquanto o animal está tranquilamente desestressado no ambiente dele, que é o pasto. Isso traz um ganho que nem todos sabem calcular, repito, mas que todos intuem que é um ganho. Então, o resultado econômico final do uso do insumo homeopático, ele acaba sendo bom, mesmo quando no momento da aquisição a compra parece ser desvantajosa. Mas a análise do resultado produzido faz com que o retorno seja mais positivo. Então, no final, acaba sendo muito positivo para o produtor. Na grande maioria dos casos. E o que a CIGO traz de novidade para a gente? A CIGO, ela tem no seu DNA uma busca por novos caminhos, por inovação. Então, a gente foca em aspectos que às vezes não são assim rotineiros, não são corriqueiros. Temos um departamento de desenvolvimento de conhecimento em cima de ação de homeopatia sobre outros organismos que não organismos animais. Isso é uma novidade, mas está bem no começo. É uma coisa incipiente, mas que com certeza vai tomar forma, já está tomando forma no Brasil. Uma outra coisa é que a CIGO, fazendo a leitura da realidade de mercado e a leitura, vamos dizer, operacional da pecuária, nós estamos percebendo e estamos investindo no seguinte. O modo clássico de se administrar a homeopatia ao organismo, seja individualmente, seja em rebanhos, na verdade é via água. E esse não foi o modo como a homeopatia se cresceu muito no Brasil nos últimos 32, 33 anos. Ela cresceu muito baseada numa solução inteligentíssima que foi homeopatizar substâncias na forma de grânulos ou pós para ser adicionados ao suplemento alimentar dos animais. O que está havendo agora, e a CIGO está atenta para isso, então nós já nos preparamos com uma linha de produtos que é via água, via líquido. Porque existem situações onde você tem restrições ao uso da homeopatia sólida. Ração peletizada e outras situações. Você pode fazer então, e nós já estamos, isso já está andando, isso já não é um projeto, isso é uma realidade. Várias operações de bovinos já abriram os olhos para o fato de, para fazer aquilo que se pode fazer mais rotineiramente em suínos e aves. Que é fazer um insumo, um medicamento ou não, ser fornecido aos animais com bastante precisão, com bastante segurança e facilidade via água de bebida. Então eu diria assim, essa é uma antiga novidade. Porque é na verdade uma novidade que resgata algo que faz parte da origem do método. Bom, de fato estamos nos readaptando, mudanças estão acontecendo, as pessoas já esperam por um novo normal, digamos assim. E podemos contar com as novidades trazidas pela CIGO também. Sim, com certeza. Sem falar naquelas novidades que na verdade todo mundo está fazendo. Ferramentas de relacionamento e comercialização que antes talvez não fossem tão facilmente aceitas, tão espontaneamente aceitas, chegaram como recursos para vencer a crise e na verdade vão se mostrar como algo que ficará. Quem usava menos a via virtual, quem usava menos as mídias, percebeu que elas são muito úteis independentemente de estarmos num isolamento social ou não. Então algumas coisas farão parte da crise e voltarão a diminuir, mas outras, e isso que é o bom da crise, a gente aprende, né? Outras chegaram para ficar e vão, acredito eu, acrescentar eficiência e conforto ao processo. Bom, então doutor, muito obrigada pela sua participação e espero que o senhor volte mais vezes aqui no nosso programa. Somos nós que agradecemos, mas também esperamos poder voltar mais vezes nesse programa. Obrigado. Essa foi a entrevista com o doutor Marco Cucco, ele é médico veterinário e proprietário da Cigo Homeopatia. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus